Oi gente, nós chegamos de sapé, nós agora vamos fazer a torta que eu prometi para minha irmã, tá? Aliás, ela nem sabe, né? Surpresa. Eu vou furar toda a parte de baixo, aqui é uma massa sablé. Aí a gente vai furar toda ela, vamos botar ela para assar por 20 minutos. Aqui, eu vou lavar todas as frutas que eu vou usar nela e também vou usar o pêssego. Pêssego em caldas, né? Que eu falei que era caldas e pêssego. O lá tem pêssego, é a idade. Aqui são uvas, essa uva aqui, ó, doce mel. Gente, eu nem vi, mas eu acho que essa uva aqui não tem caroço. Uva crinson, cada nome. Morango, esse morango estava R$10,00, gente. R$10,80, se eu não me engano. A calda, pêssego em calda, estava acho que R$7,00 e pouco. Ou R$10,00, estava R$10,00, R$10,00 e pouco. E a uva estava R$7,00 e pouco. Lá no Atacamix. Entrada de mari pra tapé, tá? Então eu vou terminar aqui de furar toda a parte de baixo, levar ao forno 180 graus por 20 minutos. ó, vai pro forno. Ai, que bonitinha, né? Sabe nem o que que tá fazendo. Ó. Apertei o botão errado. 180. Ô. É. Ficou 25 minutos. Foi o que sobrou, gente. Aí eu vou pegar um saco e vou congelar, tá? Colocar a data e congelar. Gente, é o creme, ó. É o creme que vai dentro da tortinha. Sendo que é o creme de confeiteiro. Só que é bonita aqui, deixou pra última hora. Aí chegou na hora, não tinha gema. E, é, eu fiz mesmo um brigadeiro branco com um ponto mais cremoso e a gente, nós vamos fazer com esse mesmo, tá? Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Acabei de tirar do forno. O cheiro, o cheiro tá maravilhoso, gente. E, agora nós vamos começar a cortar, a cortar as frutas, tá? E eu vou gravar. Ó, como é que ficou. A gente vai espalhar dessa forma no, na torta. Agora, a uva. A uva, gente. A uva, eu não sei se eu corto. Deixa eu ver. Acho que fica até mais... É muita uva. Resolvi deixar inteira. Agora eu vou cortar o... Pêssego, pêssego. Dessa forma, ó. Meu kit, ó. Oi, pessoal. Então, tortinha finalizada. Agora eu vou só passar pano aqui em casa e vou descer pra ajudar minha mãe. Aniversariante, entretanto, todavia, está numa consulta médica e deve chegar lá pra depois das duas horas da tarde. Porque o abençoado do médico foi almoçar. A comemoraçãozinha da Valéria. Valéria fazendo 25 anos. Linguiça, asa. O que tem mais, mãe? Coração. Carne de porco, carne de vaca. Aqui, ó. O figuinho. O figa do meu e do Paulo. Nossa, tem até carré. Paulo, a carne ali, eu acho que já está no ponto, hein? Uma que está lá na ponta. Delícia, gente. Hum! Hum! Eu vou fazer a roda aqui não, pra ver se quer. Não, Emiliano. Com a sorte que a gente está, se tu tiver sorte, a gente não tem. Esse aqui, gente, é o cabeleireiro que eu sempre mostro o salão pra vocês. Essa é a ilustre primeira-dama. Esse é o Paulo. É Paulo Sérgio teu nome? É o qual teu nome? Paulo Felipe. É Paulo Felipe e Paulo Sérgio. Ficou boa toda. Não, Valéria, eu não comi assim comida, não. Não, mas pega pra comer, porque não é só uma coisa. Qual? Prato? Prato? Usa esse que eu estava comendo, filha. Eu comi só uma gordurinha que caiu aí. Prato, Silene, gente, feliz aniversário pra Valéria. Feliz Natal. Natal, não. Silene. Feliz aniversário, prima querida. Tia. Emiliano. Feliz aniversário, Valéria. Mãe. Muito obrigada. Eu te amo, amor. Letícia. Lelê. Vou te dar um minuto. Eduardo. Feliz aniversário pra Valéria. Feliz aniversário, Valéria. Que Deus te amo. Agora você, Lelê. Feliz aniversário. Valéria. É o que, filhão? Vai, Paulinho. Oi. Feliz aniversário, Valéria. Feliz aniversário, Valéria. Que não tá... Muito obrigado. Muito obrigado. Quase que eu achei que ia rolar um abraço. Deu pra trás. Vai, Paulo. Eu acho que... Paulo, uma palavra. Feliz aniversário. Aqui. Um abraço. Ó, obrigada. Olha a mosca. Hoje é seu aniversário. Que dia. Vamos, tá? Vamos sim. Hoje é seu aniversário. Vamos festejar. Uma ajuda. Felicidade. Felicidade. Vai pro YouTube, hein, gente. Melhora. A torcida do Mengão. Vasco. Vasco. Letícia. Letícia. Tem que ajudar. Eu vou botar assim. Eu vou botar assim no YouTube. Todos vascaínos. É o Mengão. Chama lá sua prima. Mergão. Vai, Paulo. Letícia, a tia. Eduardo. Esse aqui é de Paulo. O Paulo vai ser pra ele. Isso, exatamente. O roxo e bolo todo. Parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo.